Música Alright! Tô aqui de novo com meu irmão Rodrigo Grimm E dessa vez pra abordar um outro aspecto da improvisação Que é a improvisação usando o play along com standards de jazz A última vez a gente fez com um blues Que foi bem mais fácil Bem mais fácil, confortável Super confortável Só que lembre-se, toda vez que você tá fazendo coisas confortáveis E que são fáceis pra você Você tá na sua zona de conforto Ou seja, não está aprendendo nada além do que você já sabe Importante sair dessa zona de conforto E estabelecer novos desafios Foi isso que eu propus pro meu irmão hoje Sair da zona de conforto dele que é o blues Que é um estilo que eu e ele escutamos muito, gostamos muito também E é familiar aos nossos ouvidos e aos nossos dedos Porém o standard já tem uma outra linguagem, uma outra abordagem Apesar do blues ter uma referência forte, uma influência forte nesse estilo Não é a mesma coisa Pra soar bem os improvisos a gente tem que percorrer caminhos diferentes do que percorreria se fosse um blues Vamos lá A gente vai tocar hoje Wall of Mi Que é um clássico do jazz É quase uma garota de panema do jazz esse tema Você tá vendo a harmonia do Wall of Mi aqui embaixo, não tá? O primeiro acorde dessa música é um dó com sexta Pra você que toca piano Eu queria que você fizesse o seguinte Com a mão esquerda Toca lá, ó Dó, Mi, Sol, Lá Notas do acorde E com a mão direita você pode aproximar essas notas Meio tom antes pra nota que é do acorde Então, Lá bemol, Lá Sol bemol, Sol Mi bemol, Mi Si, Dó E pode acrescentar a essas notas, a esse movimento Uma linguagem mesmo Desse jeito aqui, um sotaque Não fazer matematicamente Não vai funcionar desse jeito Então é importante você imaginar no fundo Do seu coração e da sua cabeça Isso aqui, ó Tenha em mente sempre essa divisão Se a divisão tiver na cabeça Tudo o que você for fazer Vai funcionar E vai estar na linguagem Que é o que é o mais importante E é o tópico desse vídeo, inclusive Feito, brother? Entendeu o recado? Mais ou menos, cara Vamos tentar O legal é que tu tá com dificuldade Porque muita gente que tá assistindo o vídeo Também tem Então vamos ter dificuldades juntos É, vamos ter dificuldades Vamos experienciar esse momento juntos Pra você se sentir bem normal do lado daí Porque do lado de cá Acontece a mesma coisa Hoje eu tô desafiando o Rodrigo Mas daqui a 20 dias Eu vou fazer um especial de Miles Davis Fui ouvir as músicas, cara Meu amigo É embaçado O pianista dele era o Herbie Record Que tá bom pra ti É Vou ter que tocar algumas coisas que ele tocou Nem na unha do pé do cara Mas Tem que tentar entender o sotaque A intenção Pra fazer suar bem Então sair da zona de conforto Também é um recado importante desse vídeo Sair da zona de conforto Significa que você tá aprendendo todas as vezes Nem sempre A gente meio que resiste Sair da zona de conforto Tem uma resistência natural, né? Ah não, isso aqui já tá fácil Vou ficar aqui como tá fácil Mas agora faz aqui, ó Nessa harmonia É boa a harmonia ou não é? É muito boa Curtiu, né? Curti E a gente fez alguns takes aqui Eu e ele antes de gravar o vídeo E eu fui observando a evolução do improviso do Rodrigo E é exatamente o que vai acontecer com você O importante é persistir Vai no YouTube e pesquisa All of me Play along Dá um play Que você vai ouvir exatamente A base que a gente vai soltar aqui Eu vou mandar a base Vou fazer o tema uma vez Vou improvisar uma vez Vou passar o improviso pro Rodrigo Vou improvisar mais uma vez Vou passar o improviso pro Rodrigo Faça o tema e a gente termina Pode ser? Tá ótimo A ideia toda é Usar notas do acorde Com aproximação de meio tom Pode imaginar a melodia E fazer passagens Que mencionem a melodia da música Em algum ponto da canção Isso é bastante usado também Pra improvisação Vai funcionar E quando o acorde for com sétima Tipo Mi 7 Acorde maior com sétima Ré 7 Sol 7 Cara, isso é familiar ou não é? Sim Do blues, não é? Sim Então pode brincar com a escala blues aí Sem moderação Vai funcionar Porém você vai improvisar No Mi 7 Não na escala de dó Mas na escala do acorde Você vai improvisar por acorde agora Então dó Você usa o dó As notas do acorde Dó Mi 7 Pode usar a escala blues de Mi 7 Lá 7 Pode usar a escala blues de lá Ré menor Usa a escala De ré E assim pra todos os acordes Vai fazer o tema improvisando por acordes Assim que os grandes improvisadores fazem Tá, cara Você poderia usar a escala de dó E improvisar em dó Funciona Funciona Mas limita muito Limita muito Porque os acordes passam Por diversas dissonâncias Diversas passagens Que não estão na escala Por exemplo Mi 7 Pô, só o sustenido Não está na escala de dó E o importante é treinar Os shapes das escalas Treinar os shapes Pô, muito importante Pra você que toca violão Aqui, ó Vai aparecer o braço Treina as posições Que você pode fazer o Mi Aqui, aqui, aqui Onde você pode fazer o Mi O dó é a mesma coisa Quais casas você pode fazer o dó Dó com sexta Pra quem toca piano É a mesma coisa Você pode trabalhar inversões Você pode trabalhar notas Que são notas Que podem ser evitadas Por exemplo Dó com sexta Você não precisa tocar o dó Nem o sol Mas você precisa tocar a terça e a sexta Que fazem parte das dissonâncias E tensões imprecedíveis No acorde Sem maiores delongas Vamos tocar, cara Bora Vamos tocar, beleza? Vamos tentar Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto